O que é a Ilda? O que é a Ilda? Maria Fernanda Maria Fernanda, dança, dança Maria Fernanda, dança Maria Fernanda, dança, dança Maria Fernanda, dança Maria Fernanda, dança Maria Fernanda, dança, dança Maria Fernanda, 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 dança Maria Fernanda Dança Maria Fernanda, dança Maria Fernanda, dança Maria Fernanda Maria Fernanda, dança Maria Fernanda Maria Fernanda Maria Fernanda Maria Fernanda Eu tô trabalhando, não tô podendo dançar não, trabalhando. Vai, Hilda, dança aí, Hilda. Me ajuda aí, meu irmão, me ajuda aí, pô. Desça aí, desça aí, Hilda. Não, não, peraí, 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 tô trabalhando. Vai, desça aí, desça aí. Hilda, vem cá, Hilda, tão bem, Hilda, tão bem, Hilda. Me ajuda aí, pô. Ô, Daniel, dá uma trava dele, pô. Vai, vai acordar, Abramo. Tá no malato aqui, eu tô cantado à direita. Isso, à direita dele, ela tá cantado. A boca aberta, a boca aberta, ó. Tanta aí, boca aberta. A mãozinha, pega a mãozinha. A mãozinha, pega a mãozinha. Tamo lá, a tua rio, plantado, lá, tu quer, a cauda está no curraço. E a mãozinha do queixo, como é que é? Essa aqui é a Cláudia, Cláudia é um sorriso, bonita, olha o sorriso dela, dá um sorriso, dá um sorriso. É você, Daniel? Obrigado. Obrigado.